Já te amei muito, não vou negar Esse teu lábio não vou mais beijar Eu não quero mais me aproximar Já me disse outras vezes, não vou me entregar Não vou me entregar, vou me entregar Podemos nos divertir Ninguém precisa saber, basta você querer Eu sei o que fazer pra você sorrir É nossa despedida, só quero Vou me entregar, vou me entregar, vou me entregar Olha o que me fez fazer Eu vou te surpreender Uh, baby, baby, dançando com outra pessoa Olha o que me fez fazer Você vai arrepender Uh, baby, baby, dançando com outra pessoa Dançando com outra pessoa Eu mal queria sair com você Mas é irresistível não te querer Só por hoje decide me entregar Tudo que eu preciso é te amar, te amar, te amar Olha o que me fez fazer Eu vou te surpreender Uh, baby, baby, dançando com outra pessoa Olha o que me fez fazer Você vai arrepender Você vai arrepender Uh, baby, baby, dançando com outra pessoa Dançando com outra pessoa Dançando com outra pessoa Dançando com outra pessoa fellow Eu ever fiquei arrepender Eu valendo Os